Salve galerinha, tudo de boas com vocês aqui, quem fala é o Amiga e Festa E galera, hoje vamos jogar no mundo do Felipe Neto aqui com o Ray Tracing, galera, é isso mesmo E galera, é... já deixa seu gostei aí, já se inscreve no canal, cara Lembrando que eu faço live aqui no Youtube, na Twitch, beleza? Hoje tem live na Twitch Resident Evil 7, live aqui no Youtube de Minecraft E também, mas depois da Resident Evil 7 tem a de Valorant também Então galera, já se inscreve aí e vamos aqui galera, vamos jogar com o Ray Tracing aqui, mano Que, pra quem não sabe galera, pra quem não conhece Ray Tracing é a nova tecnologia da NVIDIA, beleza? Eu acho que minha voz tá um pouco estourada, né? Deixa eu passar um pouco o microfone aqui Mas galera, basicamente o Ray Tracing é a nova tecnologia da NVIDIA E mano, vamos aqui, eu tô num lugar que... galera, eu vou falar com vocês Eu não acompanho a série do Felipe Neto, então eu vou tá meio perdido aqui, beleza? É... Eu já vi uns vídeos ou outros, os primeiros vídeos da série dele É... e galera, bom, é... eu nasci num lugar que... eu testei esse mundo no Java Eu testei assim, só... eu nem joguei, tá ligado? Eu só iniciei o mundo pra ver se tava tudo ok E eu nasci num lugar bem diferente e aqui eu também nasci num lugar bem diferente também E eu... beleza, né? Vamos aqui galera Vamos andar aqui, eu tô num... no case daqui, mano Eu não sei o que que é isso Ah... eu vou lá pra fora, tá? Isso daqui, pra pensar em algum tipo de mansão, eu não sei Tem umas coisinhas aí que... Mano, bem que o mundo do Felipe Neto, mano Ele ficou bem... bem... bem top, mano Bem feito mesmo Será que tem alguma coisa nesse baú? Não Mas então galera, aqui é o que? Tá, um... é um castelo isso? Eu não sei Eu não sei direito Mas ok, tem uma... uma... Nossa, essa estátua que eu já vi... já vi bastante essa estátua, mano Essa estátua aqui Vamos lá, galera, vai ser basicamente uma passagem, uma viagem no mundo do Felipe Neto, beleza? Nem sei se eu vou dar conta de explorar num vídeo Porque eu não sei qual que é o tamanho do mundo dele Eu sei que é bem grande mesmo Mas eu não... como eu não acompanho a série Então eu não sei até onde vai o mundo, entenderam? Eu não sei se ele já foi pro Nether também, galera Mas eu não vou... eu não vou... não vou pro Nether nesse vídeo, né? Se vocês quiserem eu vou no próximo vídeo Eu não sei se ele já foi pro Nether Se vocês quiserem eu passo o Nether no próximo vídeo Mas vamos lá, galera Isso daqui parece o quê? Isso daqui é aquele bagulho japonês, chinês, não sei Eu esqueci o que é isso Mas ficou bem construído também, mano Ficou da hora Tem aqui um laguinho, né? Até Eita, mano, pera aí Beleza, galera Tem... o que que é isso aqui? Mano, ele construiu tudo mesmo, né, mano? É o mundo do Felipe Neto Nossa, mano, Ray Tracer é muito da hora Você consegue ver o reflexo aqui do mundo, né, mano? Só que eu queria entrar lá dentro pra ver o que que é Eu vou quebrar aqui pra ver o que que é que tem lá dentro, mano Ah, tá, a entrada tá aqui em cima, meu Deus do céu, mano Cancele o McFaster agora, mano Não, não ache a entrada Ah, tem isso aqui, o que que é isso aqui? Ó, casinha Ataque, o bagulho de... Eu esqueci o nome disso, mas eu sei o que que é Eu esqueci o nome disso E por que que todos os cavalos... tem uns cavalos de esqueleto aqui A impressão minha É, tem um cavalo de esqueleto ali, dois Não é só um não Tem três Quatro Nossa, bastante cavalos de esqueleto Eu não sei se isso foi bug Pra transformar o mundo pra Badrock Inclusive, galera, se vocês quiserem Eu posso colocar o mundo do Badrock Edition Do Felipe Neto pra download Beleza? Vocês que... Vocês que sabem, beleza? Se vocês quiserem, eu coloco o mundo dele pra download Pra Badrock Edition E aqui, eu não sei... Ah, galera, então Eu nasci aqui perto Aí eu fui, eu... Eu dei barra aqui e nasci lá Eu não entendi, mano Foi meio bugado aqui Mas eu nasci e fui aqui perto, mano E aí só, galera Tem... Eu não sei o que que é isso aqui também Vamos dar uma passada aqui, mano Tem umas placas aqui Eu não sei Deixa eu olhar de longe aqui Isso aqui é alguma coisa de construção, né? Parece que eu construí num prédio Eu não sei Será que eu tava construindo um prédio aqui? Eu não sei, mano Mas ficou da hora Eu gostei da construção Bora andar mais aqui, ó Tem um lag... Ah, isso daqui eu vi no episódio dele Isso aqui eu vi Isso aqui eu vi Porque eu assisti em alguns outros episódios também Sabe? Isso aqui eu vi, ó Ilha de Cogumelo Bem, bem criativo Bem criativo Bem criativo Ah, isso daqui eu já olhei Bora pro outro lado ali Deve ter bem mais coisas, né, mano? Porque pro mundo pesar mais de um giga Tem que ser um mundo grande mesmo, cara Deve ter... Nossa, isso tá entupido de coisa aqui, mano Inclusive em alguns vídeos que eu vi Não dele, mas de outros youtubers, mano Tinha bastante coisa construída Que eu não tô achando Tá, o que que é isso aqui? Alguma coisa de gelo, né? Vamos dar uma olhada aqui Vamos entrar Isso aqui não é aquele negócio do rei gelado, não, né? Não, não é não Eu não entendi o que que tem aqui O que que era pra ser aqui dentro Realmente não entendi Buguei aqui agora Mas será que é só isso, gente? Deve ter mais coisa Não deve ter, não? Olha o que que é isso aqui Isso aqui é algum... Alguma construção também? Ah, tá Isso daqui é aquele negócio que faz... É que isso daqui eu não vi muito Tá ligado, gente? Isso daqui eu sou... Novo ainda nisso Ah, beleza Vamos... Vamos lá Aqui tem uma cratera ali Caraca Eu acho que deve ter mais coisa, mano Não é possível que só tenha isso Ó, tem umas coisas pela água aqui O que que é isso? Ah, tá Esse aqui não foi ele que fez, não, né? Foi o barco perdido que tem Nos lugares Vamos olhar aqui, galera Vamos dar uma olhada aqui Tem uma torre Opa Tô com medo de entrar aqui E meu Minecraft bugar e fechar Nossa, mano Raytracing fica bem da hora Vocês estão vendo, né, mano? Baú do End aqui Obviamente não vou conseguir pegar nada Ah... Vamos dar uma passada lá, mano? Vamos dar... Vamos lá no... Daqui... Na verdade, mano Eu vou deixar o próximo vídeo mesmo Se vocês quiserem que eu vou no The End, beleza? Vou deixar pro próximo vídeo Não sei se vocês quiserem, né? Claro que eu faço a parte 2 Se vocês não quiserem, eu não faço Isso daqui eu também vi Isso daqui eu também vi É que era pra ter uns village, não era? Por que que não tem aqui? Eu não sei Eu acho que aqui era pra ter uns village, mano Nossa, ficou bem bonito aqui dentro Principalmente com Raytracing, então, mano Fica uma iluminação azulada, assim Um bagulho bem... Bem da hora Bem diferente até, né? E aqui, mano Deixa eu esconder aqui o meu village Ah, esse aqui eu também vi Mano, a maioria das coisas aqui eu vi, tipo Em vídeos que a galera fez Falando da série dele, entendeu? Eu não assisto a série do Felipe Neto Eu nem sei em que episódio ele fez isso daqui Eu não lembro, mas era um canal que tava falando do Felipe Neto Que eu vi isso Mas vamos lá Será que esse daqui leva pra onde? Bora ver, mano O certo era eu estar usando o bagulho de Eu não entendi isso daqui Mas ok O certo era eu estar usando o teletransporte aqui, né? Mas... Mas será que o que 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 deve ter lá dentro, mano? Será que qual que é o segredo? Provavelmente já mostrou pra todos vocês aí Pra mim que vai ser surpresa, né? Porque eu não sei Mas eu vou andar até lá pra saber, mano Caraca, o bagulho tá um pouco longe mesmo Mas será que ele fez tudo isso no survival, né? Mano, ele fez tudo isso no survival, nem ferrando, mano Tá, chegamos em uma vila Caraca, ele fez direto na vila, mano Direto numa passagem da vila Ou foi ele que fez essa passagem da vila, eu não sei O que que é isso aqui? Tem uma coisa aqui também Não sei o que que é isso que ele fez Bora ver, bora ver se lá, né, mano? Assim que sabe, assim que... Ah, isso aqui foi uma mineração mesmo que ele fez? Foi só mineração mesmo? Tem um portal aqui também Um portal do nada aqui, mano Mano, tem um tanto de portal aqui, né? Que estranho Tem um tantão de portal Ué, ele passou do lado do carvão e não pegou, velho Porra, aí... Aí tá... Aí tá... Tá no lucro, hein, mano Mas nem tá precisando de nada, não Beleza, galera Sabe que aqui tem mais coisa, mano? Ou não? Eu acho que aqui não vai ter mais nada, não, galera Eu acho que não Tem essa vila aqui, mas eu acho que não fez nada na vila Mas beleza Então bora voltar pra lá, mano Mas, porra, velho Eu não sei como é que usa isso daqui, cara Eu queria saber como é que usa isso daqui Provavelmente isso daqui deve ser bem mais rápido Provavelmente Eu queria muito saber usar isso Vamos de noite aí, mano Só pra ver, mano Olha só esses reflexos, cara É bem, bem da hora, né, mano? Vamos de noite aí Só pra ver um pouquinho, né Os reflexos Da lua, né, mano? Um pouco a iluminação também Inclusive a iluminação talvez me ajude a encontrar Melhor as coisas que ele fez, né, mano? Mas eu acho que ele fez mais coisa, cara É que eu não tô encontrando mesmo Eu acho que ele fez mais coisa Pera aí, galera Eu tava vendo um negócio aqui Mas não era nada, não Opa, aqui tem um Eita, meu Deus do céu O que é que tem aqui, mano? Tá Tem um tanto de tocha espalhada aqui Não sei porquê que ele fez isso E eu já vou avisando, mano O mundo do Felipe Neto Ele é bem pesado, tá? Eu recomendo vocês converterem Pra Bedrock Edition O que com o Bedrock Edition é mais É mais otimizado, né, mano? Aí não vai pesar tanto Igual o PESA no Java, cara Mas vamos olhar aqui Ele quer aquele portal que ele fez Beleza Mano, fica muito da hora mesmo Com o Ray Tracing, cara O que é que é isso aqui No bar da água Ah, essas coisas iluminam Eu não lembrava Eu esqueci Na verdade, eles iluminam bem Assim, com o Ray Tracing, né, mano? Eu vou tirar a chuva aqui, galera Pera aí Water Clear Beleza Tirei a chuva Vou ver se a gente encontra Algumas coisas aqui Com a ajuda da iluminação, né, mano? Porque eu não tô encontrando Nuita coisa Vou ver se a gente encontra Com a ajuda da iluminação Tá Tem alguma coisa aqui embaixo O que que foi que ele fez aqui Eu não sei Ele limpou isso tudo, mano? O que que é isso? Tá Tá Aqui embaixo parece não ter nada Aqui embaixo parece não ter nada Vamos vazar daqui, então Eu não tô achando, mano Todas as construções dele Eu não sei Ou será que é só isso? Eu acho que não deve ser só isso, né, mano? Porque aquela série dele é bem grande Pra ter só isso Ainda mais que Falam, né, que ele usa criativo e tal É pra ter muito mais coisa, mano Vamos olhar aqui, galera Esse castelo Eu não explorei direito Eu acho que eu vou dar uma passadinha lá dentro Deixa eu ver aqui Porque eu só Eu só Eu só Só Nasci lá e Saí, tá ligado? Nem explorei Bora 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 subir Não andar lá de cima Nossa, mano Fica bem lindo aqui mesmo Com essa iluminação Né? Dessas Deixa eu consertar aqui, né, mano? Não sei quem fez essa porra aqui Beleza Fica bem da hora mesmo Mas eu vou Ok Então eu acho que é isso, galera Eu não tô achando É... Muita construção aqui, não Só tô achando Não tô achando muita coisa É um cogumelo aqui, mano Uma casa cogumelo Na verdade, né? Da hora, beleza Deixa eu subir aqui Tem alguma coisa aqui Como é que sobe nisso? Ah, vou voando mesmo Vai, é melhor Eita porra Tem umas lagas cogumelo aqui Do nada, mano Tá, vamos lá Vamos voltar Vamos voltar Ah... Eu não sei mais O que ver aqui, galera Porque Eu acho que é só isso, mano Eu não sei Podia ter... Podia ter colocado mapa, né? Eu não... Eu não faço muita ideia Do que ver aqui, mano Uma coisa que eu achei bem da hora Foi essa casa dos village aqui, né? Não sei se é uma casa também, né? Não sei se é pra ser uma casa Deixa eu... Tem como entrar aqui dentro Ah, não É fecho de pedra Tá Mano, é só isso que eu encontrei, galera Eu não tô achando mais coisa Eu jurava que eu tinha construído mais coisa Eu jurava mesmo Jurava que eu tinha construído mais coisa aqui De acordo nos vídeos que eu vi, né? Não nos vídeos dele Mas... Não tô vendo muita coisa aqui, não, cara Ah, galera Eu não tô vendo Não tô achando Então eu acho que é isso, gente Qualquer coisa, gente Se tiver alguma coisa pra eu explorar Explorar aqui Peraí, tem aquela casa Aquela casa eu não entrei Vamos entrar lá pra ver Aquela casa aqui eu não entrei, mano Peraí, né? Tem que procurar a entrada, né, fi? Mas vai entrando assim Ok, aqui tem uma... Vai ser uma porta aqui, né? Caraca Aqui também tá bem feitinho, né? Bonitinho Tá bem da hora Eu não acho que isso foi no survival, né? Não é que seja impossível fazer no survival Não é impossível Você pode fazer isso aqui Mas mesmo assim, cara Eu não sei, mano Eu não sei se isso foi no survival ou não Caraca, eu nem sabia que tinha como fazer isso, mano Ah, eu nem sabia que tinha como fazer Eu achei que era só pegando na vila Ah, não, peraí Eu me enganei Aquilo ali não é dos village, eu acho Peraí Cadê a construção? Deixa eu achar a construção aqui de novo Nossa, mano Isso tudo pesou um giga, cara Tem alguma coisa de errado aqui que eu não... Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa de errado, cara Não é possível que isso pesou mais que um giga, mano Na verdade a versão já pesou um giga e meio, né? Praticamente Ah, não Isso aqui não é as caras do village, não O que é isso, então, mano? Peraí Deixa eu ver o que é isso aqui Eu achei que era Tá Beleza, mano Beleza E eu acho que é isso, então, galera Eu acho que não tem mais nada pra explorar aqui Pelo menos eu não estou achando nada pra explorar Mais nada pra explorar Né? Eu acho que eu já vi tudo aqui já Eu acho, né? Porque tem isso aqui também Eu não vi isso De que que é isso, mano? Tá, eu não sei pra que que serviria isso Vamos voltar ali, mano É... É, galera Eu acho que é isso daí, mano Ah, é ali que fica a casa de village Eu acho que é isso, mano Não tem mais nada pra eu explorar aqui, não Eu acho que não tem mais nada pra eu explorar Se tiver alguma coisa pra eu explorar, galera Vocês falam Se quiser pode mandar print pra mim também Como é que acha Porque eu não tô achando aqui Eu já... Na minha opinião, acho que eu já explorei tudo Aí, qualquer coisa Vocês me mandam print Me fala no Discord Nos comentários mesmo Pode mandar nos comentários aí Que eu... Eu vejo em uma nova parte Beleza? Eu faço a segunda parte aqui Da... Explorando o mundo do Felipe Neto Por enquanto O que eu achei Foi só isso Não sei se tem... Peraí O que é isso, mano? Ah, tá, tá Esquece Ó, o que eu achei Foi só isso daí mesmo E... Eu vou passar na vila lá de novo Só pra ter certeza, né, mano Por porque eu tô falando burrice aqui Mas só pra ter certeza mesmo Eu vou lá na vila de novo, cara Vamos lá, vamos... Eu vou lá na vila de novo lá Só pra ter certeza Mas é, mano É bem... Caraca isso daqui Eu não sei pra que serve isso direito Provavelmente é pra algum meio de transporte, né, mano Algum tipo de transporte mais rápido Só que eu... Não... Não... Não entendi muito É, galera Eu acho que é só isso Aqui perto da vila também não tem nada Eu acho que se tivesse mais coisa Ele ia construir perto, né Ele não ia construir tão longe assim Agora, se ele construiu longe Eu já não sei pra que, né, mano Caraca Pra que que ele fez isso? Eu não entendi, mano Não entendi pra que que ele fez isso Ele fez uma mineração falsa? Gente, eu realmente não entendi Pra que que ele fez essa mineração aqui, mano Tem caverna aqui Tem... Opa, tem mais coisa aqui, hein O que que é isso? Tem água? Mas é isso aí, galera Eu acho que foi isso o vídeo de hoje, beleza? Eu não sei se ele tem coisa construída no Nether Mas se tiver Vocês me avisam que eu faço a segunda parte do vídeo No Nether, beleza, galera? Porque aqui corre o risco de meu Minecraft fechar Porque o RTX Battle é bem bugado, sabe? Aí, se eu entrar no Nether aqui Tem o risco de Minecraft fechar Eu tenho que... É, abrir de novo E dar um maior trabalho Aí, galera Então, mas é isso, beleza? Valeu todo mundo que assistiu aí O mundo ficou bem da hora Eu achava que tinha mais coisa, entendeu? Eu achava que tinha mais coisa Eu achei que esse vídeo aqui ia durar uns 20 minutos Pelo menos, mano Mas eu não encontrei muita coisa Não sei se é meu mundo que tá bugado Eu não sei Se for... Ou se eu não achei mesmo Se for isso, vocês me desculpem, tá? Ou se é só isso mesmo, mano? Eu jurava que ia ter mais coisa, cara Ainda mais pelo tanto que a galera fala Que ele usa criativo, né? Pô, mano Eu achava que, nossa Ia ter... Ter tudo aqui, mano Mas é isso daí Eu vou terminando o vídeo por aqui Agradeço a todo mundo, cara Dê com a compartilhada no vídeo aí Mande pra todos os seus amigos Beleza, galera? E é isso daí, galerinha Vamos terminando por aqui O vídeozão O vídeo Top das Galáxias Valeu E até a próxima Até as lives aí, mano Até a próxima